Música Oi gente querida, em mais uma matéria especial aqui na TV Carnaúba Hoje nós vamos aprender alguns segredos aqui Sobre as ferramentas da vaquejada e também os cavalos Que são usados aí nesse esporte tão bonito Que é a vaquejada aqui com macaxeira Silva Eu sou o Léo e toca para o vídeo Música Música Bom gente, o macaxeira está ministrando ali algumas experiências que ele tem aqui Aqui no curso de rédeas e correção de cavalo para vaquejada Então presta atenção que você vai aprender muita coisa interessante aqui Tem muitos detalhes, muita experiência bacana E você não sai da matéria aí que no final a gente vai ter ali Vai fazer algumas apresentações com os alunos Mostrar alguns cavalos, algumas experiências Esse homem que tem aí diversos anos aí de experiência A gente vai poder conferir na prática todas essas dicas, essas experiências que ele está passando aqui Não sai da matéria que você vai aprender muita coisa bacana hoje aqui na TV Carnaúba Nós tivemos uma necessidade, por quê? Porque nosso esporte, ela teve uma origem lá para trás, na Caatinga Na pega de boi no mato Na festa de apartação, como era dito no passado Por que a festa de apartação? Não tinha cerca A turma corria, juntava aqui 3, 4 corações, pegava todo aquele gado E ali eles iam apartar, e ali eles faziam aquela festa O vaqueiro é meu, é melhor do que o seu E era o pé do morão hoje É quem derruba mais perto O primeiro, era assim que funcionava Com o tempo isso foi se mudando, botando no corredor, estreitinho, era no chão duro O gado era outro e fomos evoluindo e chegamos na vaquejada atual hoje Que é extremamente exigente Se vocês não pensarem que a vaquejada é muito além do que vocês Do que muitos pensam A simplicidade do que eles pensam Vão ficar apenas no recinto E cometendo muitas vezes erros bárbaros Que eram simples de resolver Bem fácil de resolver Nós temos que lembrar que existe uma coisa chamada indivíduo Tem animais que você não vai dar um tapa nele nunca Tudo que você faz ali Mas tem animais que são mais impetuosos Você vai ter que pegar mais firme Você pode ser suave e firme Tudo é forma de pegar Nós temos já uma transição Nós temos aqui um sai de pulo e corta também E ela já vem um bridão Esse bridão na verdade ele não tem efeito nenhum Apenas para o potro começar a acostumar a mascar uma ferramenta que ele não sabe o que é isso Eu vejo as pessoas juntarem no podro E ó Na boca do cavalo Uma barbelo no cancho Uma alavanca Não tem sentido Não tem sentido O outro é como se fosse uma brincadeira A gente tem que deixar ele ó Ah Manchês Mas em tanto tempo Quanto tempo Essa é a pergunta mais comum Quanto tempo que o cavalo está pronto Aí eu procuro se as pessoas estudaram Vocês estudaram? Estudamos Quanto tempo você terminou? Aí vamos entrar aqui Vamos entrar aqui Aí esse aqui é um freio Mágico O de corrente Eu conheci não tem muitos anos Mas esse aqui Esse aqui deve ter uns 30 anos É Chegou uns cavalo de tabor Que vinham para Vaca e Jala Quando chegou isso há 30 anos atrás meu amigo Nivaldinho olhou para isso aqui Alguém sabe o que ele pode ter Como foi a reação dele Mas 10 anos depois Eu descobri que eu vou usar isso aqui Por Carlos Deleu Um cara Um grande treinador brasileiro Casado com um americano Moro nos Estados Unidos Um morto Aí foi quando eu vi Para que vocês vejam isso aqui Só que o de corrente Ele é Diferente Melhor ainda Melhor ainda Aqui eu faço quebra Lateral Superior para cima Ação para baixo Corrente Animais que querem Agora essa corrente aqui Meu Já é uma corrente Achatada Vocês estão vendo? Animais Ah Mas meu cavalo Está levantando a cabeça Eu vou botar o meu marco Não O cavalo está levantando a cabeça Eu levanto mais Se eu quiser botar vocês aqui De castigo Eu não digo para vocês Fica aí assim Não Todo mundo assim E vamos ver Quanto tempo vocês vêm É um cavalo impetuoso A ponto que pode cair de costas Beleza Inverte o cavaleiro para frente Amarra na arvorezinha E vai levantando gradativo Até ele aprender a alongar Essa musculação Tem muita nele vai trabalhar Vamos para os corretions Os corretions São freios de correção Está aí a tradução Correio de correção Ou freios de quatro jogos Eu posso usar Na transição De potro para cavalo Para se transformar Eu posso usar como arreio de correção Posso Lembrando uma coisa para vocês O que eu falei Da questão da alavanca Esse freio aqui É um corrente Eu achei bem interessante Um bocado legal Por que vocês vão ver Muito arreio meio Meu O cobre ou o ferro Nos bucados Por que o cobre ou o ferro Ajuda o cavalo de salivar A lubrificar a boca E o aço Sozinho Pode ser que você pegue Um cavalo extremamente estressado E ele não vai acontecer isso E a boca não salivando Ela vai machucar Ela vai assar Ah, mas meu cavalo saliva demais Aí já pode ser tensão demais A salivação Ela tem que ser moderada Você sente o cavalo salivando Mas parece que está Caiu horrores de barro Ali já era preocupante É um cavalo que está super tenso Ele a hora nenhuma está relaxando Está sentindo dor Algo desse tipo Olha A alavanca original Olha a altura aqui Que linhinho Nesse dia eu estava com preguiça De cortar E pegar um pedacinho de aço E fazer Eu peguei uma argola Dei uma chatadinha Subimos Fiquei Com uma alavanca muito boa Simples E funcional Certo? Lembrando Aí vamos entrar nos bocados E vamos ver Como a ação do cavalo O cavalo Ele tem Os pontos de sensibilidade Chofre Na boca Nós temos Céu palato Nós temos língua Nós temos barro Nós temos lábio E aí vem o queixo A ação do freio Certo? Se eu tenho uma ferramenta Que esse canto dela É aqui Isso aqui É canto Ela tem uma pressão na língua Mais severa Do que algo Que é arredondado Correto? Existe correte Em forma de ver Dessa forma aqui Esse bocado aqui Ele acaba sendo Suave Do que esse aqui Aqui Nesse ponto Vocês estão compreendendo isso? Olha que suavidade Muito mais Do que esse aqui Bem arredondado Bem grosso Esse aqui É um pouco mais agressivo Então Tudo isso São correlações de freio Correto? Qual a vantagem? Eu trabalho um lado Independente do outro Não só De efeitos triplos Articulado Que é que sobe Eu trabalho A compressão de mandíbula Então gente Olha só O macaxeiro agora Está passando Umas práticas ali Com quarto de milha Esse cavalo Já tem Mais de 10 anos Está com ele Ele já Adestra o cavalo Já ensina Então o cavalo Já tem bastante experiência E aí presta atenção Que você vai aprender Muita coisa bacana Nessa aula prática Aqui Com o macaxeiro Silva Presta atenção Eu paro Você vê que ele já Vai começar Nesse trato Deixar de fazer isso O que faz um cavalo Começar A pesar Ou a te dominar É você fazer isso O cavalo puxa E você abandona Com medo De alguma reação Aí você está Você está elogiando ele Dizendo Você pode fazer Vocês estão compreendendo isso Então repara Aqui Nós vamos aumentar o trato Certo Fiz para um lado Vamos checar para o outro Vê se meu cavalo Está igual Se meu cavalo Funciona bem Entrei com a perna Meu cavalo saiu Cruzou Eu solto para ele Isso aqui Eu vou construir Meu cavalo Óbvio que nem todo cavalo Vai estar com costela macia Como ele está Então a gente vai usar Mais pressão Uma esporradinha Como a gente fez ontem Aqui Vocês viram que Outros cavalos Tiveram mais necessidade Né Cheguei meu cavalo Para dentro Pronto Agora eu vou pegar O que todo mundo faz Viu sobrinho Ó Só que essa manobra Do arco reverso A gente deve evitar Que o cavalo Passa muito curto Porque ele pode começar A bater assim mais Por quê? Porque a paleta do cavalo Comumente dá uma riada E eu não preciso Para que meu cavalo Passa isso Eu não preciso Que ele esteja Com a cabeça Excessivamente para fora Não Isso é ilusão Certo Encostei Meu cavalo veio Vou fazendo Ele olhar para dentro Vou fazendo Vou fazendo Vou fazendo Vou para outro lado A mesma coisa Arco reverso Põe no trote Por que sempre no trote? Porque é mais fácil O cavalo engajar O posterior Entrando debaixo dele E caminhando não E eu quero que meu cavalo Suba com a luna Para que ele entre O posterior debaixo E o pescoço Para baixo E olha só gente Agora a gente Vai conversar aqui Com a Beatriz Ela que está procurando Se especializar mais E também se profissionalizar Nesse esporte Tão bonito Que é a vaquejada E aí Beatriz Qual é a sensação Qual é o sentimento Que você tem Em ser mais uma mulher Que está aderindo A esse esporte tão bonito A gente está vendo Esses últimos anos Que está tendo Uma crescente A aderência das mulheres Qual é o seu sentimento Quanto a esse esporte bonito Quanto a essa vontade Das mulheres Estarem aderindo Ao esporte da vaquejada Primeiramente uma gratificação De estar revivendo A nossa cultura De estar revivendo Momentos Que nossos Até passados viveram Nossos avós Nossos pais Irmãos Tios É uma Como é que posso dizer Uma junção De cultura Para mim é gratificante Estar e poder reviver E levar também Essa geração Para meus filhos Netos e tataranetos Bacana Beatriz Bacana Está vendo gente Isso que ela falou É muito importante Os antepassados Que tem muita gente Né Beatriz Que corria a vaquejada Os nossos avós Os nossos tios Os nossos pais Tem alguém na sua família Que participa desse esporte Atualmente não Mas minha avó E meu avô Foram praticamente Se consagrar Consagraram A vaquejada Na nossa região Eles Desde o princípio Então venham trazendo Isso no sangue Posso dizer Olha gente Está vendo aí Coisa bacana Beatriz Obrigado De nada Você está de parabéns Gente Obrigada Esses últimos anos As mulheres Como eu já falei As mulheres Têm tido Uma crescente Procura Nesse esporte Eu vou só te fazer Mais uma pergunta Beatriz Para a gente Encerrar essa entrevista Você está gostando Do curso Está aprendendo Coisas novas Qual é a sua experiência Com o curso Macaxeira Silva Rapaz Está sendo muito gratificante Porque É uma oportunidade única Principalmente Nós mulheres Que geralmente Quando a gente vai Se agregar A esse esporte É muito criticada É porque é mulher Aprende todo jeito Pega um cavalo Vai correr A gente não tem a oportunidade De ter um professor E ele está aqui Nos mostrando Que não A forma certa é essa A gente tem que procurar Meio de seguir Porque existe É pouco Mas existe É Está vendo aí gente Isso também Que ela falou É importante Porque muita gente Tem preconceito Porque a mulher Não pode correr Pode sim gente Isso é um esporte democrático Como a Fórmula 1 Como o futebol Como os outros esportes E as mulheres Têm feito bonito Nessas últimas competições No esporte da vaquejada E a Beatriz aqui Pelo que eu pude observar Do curso Ontem A tarde aqui Ela estava montando E ela já tem Uma certa experiência E está procurando Se profissionalizar Está procurando Uma especialização melhor Então você Que tem vontade de fazer Você que é mulher E tem vontade de fazer Também Faça como a Beatriz Procura uma caixeira O contato dele Vai estar fixado Aí nos comentários Para você também Fazer aqui o curso E aprender Mais um pouco Desse esporte tão bonito Beatriz Mais uma vez Muito obrigado Deus te abençoe E aproveita o curso Que está bom Nossa amiga Diz que está com vergonha Vamos incentivá-la Bora lá gente Bora lá Vai até lá Já que ela lembra de remar E não dirigir Rédia de fora Com o cavalo para dentro E a regra de dentro Indica a direção Que você deseja Certo? É melhor ou não? Já falta para aqui No momento não Você toca Às vezes não se alerta mais E aí você Aí é que você É Já que ali Enquanto o próximo giro Você vem Para esse aqui E isso cruza bem no meio Bem no centro Retro Ó Bem no meio Aí Vá Eu apenas quero que ele caia Meu cavalo veja Se familiarize com isso Mas nada Absolutamente nada E o que eu vou fazer Andar atrás do boi Vamos imaginar que esse animal Seja um potro Eu não tenho que exigir nada nele Primeira coisa que eu vou fazer É caminhar atrás do boi E vou ensinando que meu cavalo Tem que me esperar Ficar atrás do freio Naquela 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 Vontade De ir buscar o boi Mas tem que me esperar Ele não pode Simplesmente Dizer que vai De toda forma Quantos cavalos Nós já montamos E você quer desligar do boi E ele está partindo Não é verdade? Então isso a gente Se constrói A gente se constrói Gente Veja só Como eu falei Meus cavalos Só tem dois lados O direito e o esquerdo Certo? A nossa amiga Fernanda Ligacó Quer diminuir o estrivo Mais de um pouco É Ele vai dar a oportunidade Dela mexer em um boi Professorzão desse E observar as dificuldades E fazer comentários Ele é canhoto? Ele é de direito Se você botar o canhoto Ele vai Mas bota direito Já passa ele Logo voltar o boi Na modalidade É o vaqueiro Mexe nela Lá Na cancela Ali Ela espera Você pode dar um bezerro E você pode botar Os touro que correu Por último agora A classificatória Lá do aspirante Nós treinamos neles lá Ela espera eles receberem Ela recebe eles De pancada ali E leva na parede Do jeito que você quer E se você quiser Trilhar atrás dele Ela fica também Então gente É o seguinte A gente tem que trabalhar Em cima da deficiência Do animal Ah mas o animal é valente Tá bom Vamos frear ele Meu cavalo faz essa manobra Que é grandão demais Mentira Vamos treinar Para que ele faça Consegui tudo Claro que os melhores Os piores Mas a gente tem que minimizar O problema É isso que o Neto Está querendo dizer Ah ficar Criando problema Para resolver o seu defeito Na verdade a gente usa um ditado Eu aprendi uma coisa Com um dos caras Que foi meu professor E eu sempre mantém Em contato com ele Com a equipe Eu estava comentando ali Com o João Até o menino estava lá O faturamento bruto Hoje desse cara É 3 milhões de reais Montando cavalo Vendendo cavalo Dando curso DVD E treinando animais É chamado Clinton Anderson Um italiano Um dos melhores do mundo Extremamente valente Ele dizia uma coisa Que eu carreguei isso Para a minha vida Ele dizia uma coisa Quem quer faz E quem não quer Dá desculpas Ou seja Quando você Tem uma falha Num treinamento Ou qualquer coisa que seja Em vez de você Assumir essa responsabilidade E trabalhar isso Em você desenvolver a habilidade Você acaba transferindo Essa responsabilidade Para o cavalo Para a ferramenta Para a ferramenta Culpando o cavalo A situação O proprietário Ou qualquer outra coisa Então é importante Você assumir Essa responsabilidade E desenvolver a habilidade Para que você se torne Um cavaleiro E consiga Trabalhar melhor Em cima desses problemas Pelo menos Minimizar ele Aqui a gente está Com o potrinho Começando o trabalho De guia E a dificuldade Da maioria das pessoas É justamente iniciar isso Todo mundo quer Guiar o cavalo Agarrando o cavalo E a ideia da gente É mostrar na prática Que pode ser um pouco Mais suave com o cavalo E ter bons resultados A questão postural Perna não excessivamente curta Como muita gente faz A perna muito aqui não Ele tem que ter Tem que deixar estiradinha a perna Mas com a curvatura leve Para que ele tenha mobilidade Para frente e para trás E agora a gente vai trabalhar Com suavidade E obtendo resultado Explica só para a gente Pela manhã Você estava falando Sobre os freios Sobre o arreio Explica só para a gente Rapidinho Essa parte aqui Do freio Do arreio Que você estava explicando Para a gente Lá pela manhã Ok Esse freio aqui É um side pull De ferro Certo? Um side pull de ferro E ele não tem nada na boca E a tradução do side pull É puxar de lado A ideia da gente Nesse momento É apenas Tocar o ponto Para a frente E ensinar a andar Dando direção Nada usando nesse momento Bridão Nem nada E para isso Eu preciso de um O side pull Pode ser de ferro Pode ser de corda Pode ser de vários materiais A gente optou Nesse momento aqui Com o de ferro Aí no caso A dinâmica Dessa parte prática Você ensina ele A montar Fazer aqui o direcionamento Como essa parte Essa parte de Montaria na prática Aqui que você Eu percebi que você Faz com que os meninos Os alunos Fiquem girando aqui Mais ou menos Qual é a dinâmica Dessa primeira A ideia na verdade É ensinar o animal Andar para a frente E mudar de direção Como o cavalo Ele ainda não sabe Trabalhar em círculo A gente vai fazendo Sentido de quadrados Reto para lá Reto para lá Reto para cá E dando Fazendo com que o cavalo Comece a pensar para dentro No momento Que a gente necessita É o aprendizado Tanto para um Como para o outro Esse é o princípio básico Do iniciozinho De tudo Certo meu querido Olha gente Macaxeira É um São quantos anos Macaxeira já Nessa profissão Nesse esporte bonito Que é a vaquejada Rapaz Eu estou desde menino Buscando cada dia Mais informações E hoje Eu já não corro Estou como instrutor De cavalos E também Ministrando A assessoria A turma Quem queira Deve ter uns 30 anos Já Já tem por volta 30 anos Mais ou menos Eu comecei de menino Então gente Essas dicas Que você está aprendendo Hoje aqui Pode que a gente Está fazendo uma apresentação Não dá para a gente Transmitir o curso Na íntegra Aqui para vocês Mas já dá para você Ter uma noção De como é a qualidade Aqui do curso Que o macaxeira dá Que é o curso De rédeas Não é macaxeira Rédeas e correções Para cavalo E aí macaxeira As pessoas Que tem vontade De fazer esse curso Qual é a disponibilidade É a primeira vez Eu percebi Que é a primeira vez Você dá aqui em Juazeiro Em Juazeiro É a primeira vez Mas e aí As pessoas Que querem fazer Também esse curso Podem entrar em contato Comigo direto Pode ser através Do meu Instagram Macaxeira Silva Ou com o meu telefone 88122619 E pode ou contratar A pessoa do macaxeira Ou assessoria direto Que aí você também Dá assessoria particular Também Sim Está vendo gente Então vou deixar fixado Aqui nos comentários O contato do macaxeira Também para facilitar E aí se você Quiser também participar Eu acredito Que você vai fazer Outros também Espero que sim Está vendo E aí é bem interessante Gente Eu confesso para vocês Que eu fiquei Com muita vontade De fazer também Que é muita experiência Que ele passa São muitos Muita Muita prática Muita experiência Em prática mesmo Que ele dá aqui Para os meninos Para os alunos E é bem interessante E aqui a gente Está com o Gustavo Gustavo Você está gostando do curso? Estou gostando muito Adorei a estrutura A recepção Maravilhosa Bacana né? Isso Está aprendendo direitinho aí? É Está certo meu querido Boa sorte para você Viu? Muita gente Às vezes demoniza Esse esporte bonito Que é a vaquejada Mas na verdade Gente Uma coisa que eu Observei aqui Que o Macaxeira Explicou na parte da manhã Aqui do curso É que não é maus tratos Não é você Não é força Não é Macaxeira? Não, não A base do treinamento Toda está Ligada A solicitação do que a gente Deseja com o cavalo Eu solicito Sugiro Ele faz Eu agrado Essa coisa de fazer Na força Como antigamente Era conhecido Os domadores de cavalo Como açoitadores Literalmente Eram açoitadores Pancada Mas isso Só foi no Nordeste Brasileiro Isso era de geral No mundo E a evolução Veio para isso Para mostrar novas técnicas E mostrar que A gente tem condições De domar E dominar um cavalo Sem Nenhum maltrato Então gente É importante A gente esclarecer isso Não é Macaxeira? Porque tem muita gente Que tem uma visão errada Justamente por essa questão Do passado Só que aí A gente pode ver A gente pode ver Que mudou muita coisa O Macaxeira Prova a vida São mais de 30 anos De experiência E o curso No curso aqui Ele explica claramente Que não é Não é força Não é você tirar sangue Do animal Fazer aquela coisa Até porque Quem cria cavalo E gosta de cavalo Esporte Ele gosta Ele não só gosta Do esporte Ele gosta do cavalo Então são animais Extremamente bem tratados Bem alimentados Caros Então não convém A gente maltratar Isso é um mito Maltratar um cavalo Para ter ele no esporte Não convém Porque é um investimento Extremamente alto Entendeu? Por que é que eu vou Comprar uma Ferrari E bater ela na parede? É sem sentido Verdade O cavalo é igual Verdade Macaxeira São dois dias de curso Uma carga horária De mais ou menos Quantas horas Você aplica aqui no curso? Seis, sete horas Vai depender dos animais Da necessidade E do alunado Qual é a sua expectativa Quanto aos alunos Aqui no curso? Foi dentro da expectativa Em torno de uns Vinte homens Participantes E umas trinta mulheres Essa que foi O feeling da história A busca pelas mulheres Foi muito grande Então isso nos deixa Lesogeado E alegre Feliz aqui Olha gente Eu gostei de conhecer Esse rapaz aqui A gente já se conhecia A gente já vinha tentando Marcar uma matéria Nesse estilo Infelizmente Por questões meteorológicas Sempre que a gente Marcava chovia Rapaz Mas olha Muito obrigado Viu meu querido Foi bom demais Eu que agradeço A cobertura A reportagem Amanhã a gente continua Foi bom demais Conhecer esse homem aqui Gente Já deixo a dica Para você Se você tem vontade De fazer o curso Aqui com o Macaxeira Mais uma vez O contato dele Vai estar aí Fixado nos comentários A gente encerra Essa matéria Hoje aqui E foi uma coisa Bem interessante Aqui no curso Que o Macaxeira Está ministrando Gente E eu recomendo muito Para que vocês Também façam Você que gosta Você que sente vontade De fazer Essa especialização Aqui É muito bom Tá bom meus queridos Mais uma vez Macaxeira Muito obrigado Eu que agradeço Você é um cara Que tem muita experiência E olha gente Se você gostou Da matéria Já se inscreve Eu desejo Muita paz E muita saúde Para você e sua família E até os próximos vídeos